O problema da habitação dos trabalhadores é pouquíssimo colocado na sua carreira. São perguntas que ele se faz em um ou outro projeto e as experiências formais dele sempre estão em edifícios que representam plasticamente o poder das classes dominantes. Ou do Partido Comunista, enfim, mas raramente, ou uma igreja, ou das ordens religiosas, mas é uma plástica que se põe destinada a quê? Mas, Pedro, quando você fala que é para poucos, no sentido do usuário, vamos dizer que são poucos os usuários da capela de São Francisco, mesmo porque ela ficou fechada durante a maior parte da existência dela. Mas a capela pode ser pequena e pode ser usada para poucos, mas, no fundo, ela como imagem e como força simbólica, não só a capela, quer dizer, qualquer obra do Niemeyer praticamente vira cartão postal, no sentido que é adotado, talvez não de uma forma imposta, muitas vezes como a imagem forte é adotada pelo povo, pela propaganda, pelo governo, seja lá por quem for. A gente tem que ver se isso é positivo ou não. Não, quer dizer, não é que eu estou colocando que, em termos de invalidade dessas experiências, as experiências são positivas. Agora, o momento experimental, ele tem que conseguir se democratizar, tem que conseguir se disseminar. Então, aquela novidade, seja ela plástica, construtiva, de paisagem que ele propõe, teria que ser possível de indicar caminhos para o urbano no Brasil. Enquanto a arquitetura só se restitui como uma experiência isolada, dissociada, veja-se, o memorial da América Latina, a negação da cidade no seu contexto. Ele não provoca a cidade no sentido de criar uma metástase positiva de intervenções urbanas. Ele ainda é algo fechado em si mesmo, que se olha para si e nega o que tem no contorno. Por isso que eu acho que o Copan é a obra fantástica do Niemeyer, que conseguiu ir para além disso. E é uma obra que ele renega. O Iberapuera, porque é um grande parque urbano, não é algo segregado. E a gente tem obras do Niemeyer que ensinam muito o que poderia ter sido a outra cidade, mas que foi um caminho que ele pouco adotou. Em geral, as obras acabam apontando para esses espaços, não só restritos no uso, porque eles podem ter multidões que visitam Brasília, que vão visitar justamente os cartões postais, mas eles são símbolos de um país que não resolveu seus problemas mais fundamentais. Quer dizer, o que adianta ter um cartão postal agora, na nossa ponte estalhada aqui de São Paulo, em uma cidade que não se locomove, que tem problemas básicos de saneamento, de moradia. Então, essa dissociação entre o que é uma espécie de mitologia da brasilidade, que se fez e que se construiu plasticamente, quando a gente sabe que a nossa sociedade é altamente violenta, desigual e tem cidades inabitáveis. Agora, Guilherme, voltando àquela provocação inicial, você acha que o programa esdrúxulo de Pampulha não tira o mérito da obra? Isso a gente não precisa analisar. O que vale ali é a obra-prima, consolidada, construída. Como ela foi feita ou por que ela foi feita, isso não entra na análise. Não, é claro. Com certeza, hein? É uma beleza. Porque na música é fácil, né? Na música a gente nunca tem o pecado original, né? É, a música envolve poucas relações de trabalho, enfim, tem a indústria fonográfica, mas ela é menos atuante no produto estético. A análise da arquitetura se faz, em geral, não só no Brasil como no mundo, muito mais pelos aspectos estéticos do que pelos aspectos do trabalho do canteiro. Então, essa inversão de ponto de vista... Ou do programa, né? Ou do programa de uso com a cidade. Não, mas do programa se faz mais, né? Eu acho que do canteiro é que se faz menos, mas... Mas não se problematiza, se faz o programa de Pampulha, mas qual o significado desse parque temático das elites mineiras, né? Se a gente for pensar naquele momento, era quase isso, quer dizer... Que projeto de país ela tinha, né? É, quer dizer... Agora, então, o perigo, digamos, o perigo imediato de uma leitura negativa disso é culpar a arquitetura, associá-la diretamente ao programa, como se pudesse fazer também essa identidade, que é algo complicado e algo que o Pedro nuançou aqui também, mas... Que foge mais ao poder do arquiteto do que ao canteiro, vamos chamar assim. É, assim como, né? Quer dizer, o arquiteto ter especulações na área de habitação social também não é algo que possa se responsabilizar o arquiteto. Quer dizer, é claro que o arquiteto faz uma escolha de carreira, por exemplo. O Pedro é... Você não falou isso aqui no começo, mas é importante dizer. É o arquiteto sócio da usina que trabalha com mutirão e construção popular. Então, digamos, essa é uma escolha, a princípio, que ele faz e ele escolhe ser um arquiteto que trabalha nisso. Mas essa oposição, digamos, entre projetos do Neymar como o COPAN, que é um grande sucesso de implantação de uma urbanidade, ou o Parque Liberaporto, que é um parque urbano, um parque bucólico, etc., com outros projetos como o Memorial da América Latina, ou Brasília, ou o Centro Cultural de Leavre, ou esse de Avilés, na Espanha, que acabou de fazer, que, na verdade, são os projetos que o Neymar mais divulga, nitidamente são os que ele mais gosta, que são, de fato, esses onde ele faz uma espécie de terra arrasada, onde não há nada, não há contexto, a própria arquitetura parece que veio da lua, e aquilo cria um mundo, como disse o Pedro, que não, como foi a expressão que você usou, que não contamina positivamente o entorno em volta. E isso, de fato, está ligado a uma poética de alguém que parece que quer criar o contexto inteiro para a apreciação da forma plástica do seu edifício. Agora, tem um ponto aqui, que eu acho que talvez seja um ponto onde a gente divirja e que seria interessante deixar claro que tenha a ver com a sua pergunta. No fundo, essa questão incide aonde? Se o valor de uma obra está relacionada ao processo de trabalho, se você enxerga aquilo pelo modo como ela foi feita, ou se também há um valor no feito, enquanto objeto estético que, como representação artística de uma cultura, espelha outras coisas. Quer dizer, a discussão da arquitetura como arte, é complicada, a arquitetura é arte ou não é, etc. Acho que isso oscila ao longo da história, mas se a gente tivesse que dar uma definição talvez muito rasteira de arte, rasteira não no mau sentido, essencialista da arte. A arte é aquilo que não serve, que foi feita, que não tem serventia, que é feita, na verdade, por oposição a todo o resto, na direção, ao contrário do artesanato, que é um utensílio, aquilo que, ao não servir para nada, no entanto, remete a uma transcendência ou algo do impossível, uma excepcionalidade que alimenta a cultura na direção de novos rumos. Então, eu vejo na importância da obra feita enquanto estética, muitas vezes, esse sentido. Acho que a Pampulha tem esse sentido. E essa busca simbólica do Niemeyer, mesmo irracionalista do ponto de vista construtivo, muitas vezes, como a Câmara dos Deputados de Brasília, etc., ela está ancorada na questão do símbolo. E o si, e o marquiteto, e não é à toa, uma das grandes inteligências do Niemeyer é a inteligência icônica. Ele cria um símbolo que é um logotipo, isso está totalmente afinado com a cultura de massas, com a cultura de consumo, aquilo vira um vernáculo moderno, que as casas no interior começam a fazer coluna do alvorada. Então, quer dizer, isso aí tem um papel fundamental. Então, quer dizer, isso aí tem um papel fundamental.